Então, o que o supermercadista precisa focar para a gente fechar esse looping aí e encerrar essa questão desse assunto? Todo mundo merece o mínimo de respeito possível porque esse cara vai te procurar para te entregar alguma coisa, alguma oportunidade. Faça o mínimo uma avaliação para saber se conecta com você ou não. Se não conectar, está tudo bem. Mas aí você vai bater nas costas do cara, vai agradecer. Meu irmão, ainda não é o meu momento. Ou então, hoje não, mas vamos falar semana que vem, daqui a um mês, daqui a 40 dias, porque é só assim que você vai conseguir evoluir o seu negócio. Eu não vejo, eu não consigo encontrar outra maneira hoje. Perfeito. Então, assim, de maneira geral é isso. É assim, realmente, se a gente for olhar, e a gente faz até uma pergunta para você que está assistindo a gente aqui, como é que hoje você trata seu fornecedor? Mais uma pergunta, não estou respondendo, é uma pergunta interna. Como é que você trata seu fornecedor? Cara, eu já vi, eu já vi, Arisson, em muitas lojas, cara, o fornecedor chega, o cara cozinha aquele cara ali, deixa duas horas, uma hora de molho ali, aí no final desce do escritório e fala, não, não vou querer nada hoje não, não, passe aqui depois. Cara, pelo amor de Deus. Eu falei isso até na live passada, o cara que vai te ajudar, que você não está ajudando, ele pode prejudicar depois. Claro, você acha que esse cara, ele tem um dia, o dia dele é igual o seu, é igual o meu, ele tem 24 horas, ele tem filho para buscar na escola, ele tem família, ele tem o futebolzinho dele, que ele também é ser humano, ele é filho de Deus depois do expediente, de repente ele nem mora na sua cidade, cara, é muito triste isso, entendeu? E isso eu vejo uma prática muito comum no ramo do supermercado. Inclusive, supermercadistas que a gente conhece, que de repente é próximo da gente aqui, alguns até maltratam o fornecedor, tá? Eu não estou aqui levantando bandeira de fornecedor, pessoal, estou levantando bandeira de oportunidades de você virar o seu jogo. Porque quem pode te trazer algo diferente ou fazer algo diferente para você são esses caras. Não tem outra saída. São eles, eles vão fazer. Então, assim, fornecedor precisa ser bem recebido, bem atendido, ele precisa ser monitorado, você precisa criar uma maneira de respeitar, até para você cobrar ele, porque cobrança é natural, né? E você deu um exemplo excelente, cara. Você presenciou isso. Olha que bacana. O que a gente está falando faz sentido, porque você presenciou. Né? É. É.